Muita chuva! Dia 31 é geral pra todo lado, viu? Geral mesmo, né? Desde cedo. Começou a chover cedo e tá aí, ó. É muita chuva. Próximo a sul de arara, varjota. Graças a Deus. Amanhã não tem que ligar o motor pra aguar plantas. É, ó. Muita água. Como é que tá as bicas aí? Chuva, chuva, chuva. Rajada de vento e muita chuva. Graças a Deus. Que venha mais. Já dá pra plantar, hein? Ali é... Distrito Sangradouro. Muita água. Tá bom? Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.